Música Boa tarde Veridiano Souza, boa tarde a você que assiste o programa do povo. Infelizmente na manhã desta quinta-feira aqui no Rio Itapecuru, o corpo do senhor José de Nascimento, aparentemente 55 anos de idade, foi localizado. Bom, a sua esposa registrou um boletim de ocorrência na tarde desta última quarta-feira, relatando que seu esposo havia desaparecido aqui no Rio Itapecuru. Você até pode ver a extensão aqui do Rio. Bom, o que acontece? O senhor José de Nascimento, segundo o seu amigo, que relatou a esposa e também o delegado, o senhor José, ele veio para cá, para o Rio, tomar um banho juntamente com o seu amigo. Ele falou ao seu amigo que ele ia dar alguns mergulhos, né? Segundo também o amigo do senhor José, ele estaria um pouco embriagado, já estava bebendo já algumas horas e aí ele acabou mergulhando, mas infelizmente ele não voltou mais, né? A guarda municipal de Codó foi acionada, a delegacia também foi acionada a respeito do corpo que estaria boiando aqui nas margens do Rio Itapecuru. Então, o corpo de bombeiro de Caxias foi acionado para tentar localizar o corpo na manhã desta quinta-feira. Bom, o corpo de bombeiro de Caxias foi acionado e eles se deslocaram de Caxias até aqui para Codó para tentar localizar o corpo do senhor José, de nascimento de 55 anos de idade. Bom, o corpo foi localizado por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira, né? O José Fernandes, que é o comandante da guarda, participou também do resgate, juntamente com o tenente Abreu. O tenente Abreu, ele é de Caxias, Maranhão, ele veio de Caxias para cá, ele é do corpo de bombeiros de Caxias, o tenente Abreu, tentar localizar o corpo. Então, foi questão de horas para o corpo do senhor José, de nascimento de 55 anos de idade, foi encontrado. Afinal de contas, segundo o tenente Abreu, nos relatou que o corpo já estaria próximo à margem. Não deu muito trabalho em localizar o corpo do senhor. O tenente Abreu, do corpo de bombeiros de Caxias, falou com a nossa equipe de reportagem. A busca foi breve. Chegamos e por volta de umas nove horas a gente estava com a embarcação na água, né? E já no primeiro giro que fizemos com a embarcação, já encontramos o corpo, já estava submerso. E estava bem na beirada da água, né? Então, não foi difícil visualizar o corpo, certo? Por volta ontem de mais ou menos uma hora, segundo a pessoa que estava ao lado dele, ele havia se afogado. No prazo até razoável, o corpo acabou subindo, se elevando na água. Então, a gente, no final das contas, acabou constatando o fato. A gente sempre trabalha com a hipótese de uma possibilidade de vida, mas, infelizmente, o cidadão já estava em óbito. Infelizmente, a gente encontrou o cidadão em óbito por volta de umas nove e meia da manhã. Arrumou-se de que ele estaria embriagado ou não? Olha, o cidadão que estava com ele, contou para a família que ele estava, sim, ingerindo álcool. E que ele havia se afastado um pouco dele, e ele ficou no local e disse que ia tomar um banho no rio, ia se molhar um pouco. E depois o rapaz já não ouviu mais. Assim, os relatos foram nos passados. Tá aí, você ouviu o Tenente Abreu relatando como é que foi o resgate, também um trabalho do corpo de bombeiro de Caxias Maranhão, e também lamentou a morte do senhor. Afinal de contas, o próprio Tenente Abreu imaginava e também tinha esperanças de encontrar o corpo com vida. Mas, infelizmente, o corpo, ele foi encontrado, o senhor, e foi encontrado já sem vida aqui dentro das margens do rio Itapecuru. O José Fernandes, que é o guarda municipal, também falou com a nossa equipe de reportagem e fala do trabalho da guarda municipal em tentar localizar o corpo do senhor José de Nascimento aqui, nas margens do rio Itapecuru. Veja só o que o comandante fala. Por volta de umas 3h45, o delegado regional, Zemar Santana, entrou em contato comigo para que tinha uma senhora que tinha registrado um boletim de ocorrência de um parente que tinha sido vítima de afogamento no rio Itapecuru. Mandei a equipe da guarda municipal lá na delegacia, onde pegaram a senhora e foram até o local, né? Coletaram algumas informações e viram que a ocorrência tinha mesmo fundamento. Então, imediatamente, eu fiz o contato com o corpo de bombeiro de Caxias, na pessoa do Tenente Abreu, e prontamente eles atenderam o nosso chamado e pela manhã ia-se iniciar a busca pelo corpo. Foi mandado a viatura da guarda até Caxias para trazer a embarcação do corpo de bombeiro e chegaram aqui por volta de 8h e a gente iniciou e logo foi encontrado, né, o corpo? Graças a Deus. O corpo seria de um homem? Assim, do senhor José Nascimento, que mora na rua Goiás, 11h22, né, um senhor de 57 anos. Foi encontrado, o corpo já tinha submergido as águas, né, então ficou fácil o local lá de encontrar, foi rápido. Legenda por Sônia Ruberti